Vou subir a colina Vou subir a colina Pra ver meu amor Vou lá Vou lá Vou lá ver meu Vasco jogar Vou lá Vou lá ver meu Vasco jogar Eu sou do tempo De Roberto, Romário e Mazinho Edmundo, Galvão e Juninho Rei da França e do Monumental Eu sou do tempo Que a gente pagava pra ver O Felipe fazendo chover Levantando toda social Eu sou Eu sou negro Da cor do Barbosa Eu sou negro Da cor do Alci Eu sou branco Da cor do Beline Eu sou branco Que nem o Ademir Sou mistiço Da cor do Brasil Sou da África De Portugal A elite Fingiu que não viu Mas o bem Venceu o mal No meu peito Carrego essa cruz Que é de malta De nosso Senhor Não me importa o que Ninguém me diga Eu vou pra colina Vou ver meu amor Vou lá Vou subir a colina Pra ver meu amor Vou lá 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 Ver meu Vasco jogar Eu sou do tempo De Roberto, Romário e Mazinho Edmundo, Galvão e Juninho Rei da França e do Monumental É... Eu sou do tempo Que a gente pagava pra ver O Felipe fazendo chover O Felipe fazendo chover Levantando toda a social Eu sou... Eu sou negro Da cor do Barbosa Eu sou negro Que nem o Alci Eu sou branco Da cor do Belim Eu sou branco Que nem o Ademir Sou mestizo da cor do Brasil Sou da África De Portugal A elite fingiu que não viu Mas o bem venceu o mal No meu peito Carrega essa cruz Que é de malta De nosso Senhor Não me importa o que Ninguém me diga Vou lá na colina Vou ver meu amor Vamos lá Vou subir a colina Pra ver meu amor Vou lá É... Vou lá Vou lá ver meu Vasco jogar Vou lá Vou lá Vou lá ver meu Vasco jogar Vou subir Vou subir a colina Pra ver meu amor Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá ver meu Vasco jogar Vou lá Vou lá ver meu Vasco jogar Vasco! Obrigada! Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá Vou lá